Durante discurso em Brasília, o senador Aécio Neves voltou a criticar a adoção de medidas provisórias para tratar de matérias sem conexão entre si. Aécio lembrou que existe na Câmara dos Deputados um projeto que resgata o papel de legislador da Câmara e do Senado. Nos deparamos já na primeira discussão, em torno da primeira votação, com aquilo que havíamos ou que vínhamos combatendo ao longo de um ano e meio dessa legislatura. Na verdade, o senhor presidente está em pauta nesse instante a medida provisória de número 563, que não obstante tratar de matérias relevantes, incorre no mesmo velho e perverso vício na sua estrutura. E vício de responsabilidade inicial do governo, senhor presidente, Já que dos 79 artigos que chegam à discussão dessa Casa e avaliação dos senhores senadores, 54 deles faziam parte do texto original. Isso significa que, na verdade, contrariando o que determina a Constituição, matérias sem a menor conexão entre si participam dessa discussão, impedindo que sejam efetivamente discutidas com a profundidade que a relevância dos temas justificaria ou orientaria. São 27 temas absolutamente sem conexão entre uns e outros. Será, senhor presidente, que o Senado da República estará cumprindo o seu papel? Teremos condições de aqui discutir cada um desses temas com a profundidade que ele exige? Estou seguro que não, senhor presidente. Não obstante a relevância de alguns desses temas, e eu aqui registro essa importância, voltarei a falar sobre o mérito dessa medida provisória, mas não posso deixar de inaugurar esse segundo semestre dessa sessão legislativa, fazendo mais uma vez um protesto em relação à paralisia que tomou conta da Câmara dos Deputados no que diz respeito à aprovação de um projeto de vossa excelência, presidente Sarney, que normatiza, que minimamente resgata o papel de legislador do Senado e da Câmara dos Deputados. Estamos aqui, reféns da agenda do Poder Executivo e do ponto de vista pedagógico, dando um novo encaminhamento ao processo legislativo, a partir do momento em que estimulamos os senhores parlamentares, deputados ou senadores a pegarem carona nas medidas provisórias. Nós mesmo da oposição estaremos, a partir de agora, fazendo isso, porque não há mais espaço no Congresso Nacional para discussão de matérias que tenham como origem projetos de lei ou de lei complementar, já que a pauta hoje é exclusiva das medidas provisórias.